E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje com um forte rumor de que Pro Evolution Soccer 2019 pode ter a licença do Real Madrid. Vamos começar trazendo boas notícias aí para o fã de Pro Evolution Soccer. Uma empresa que faz scans de jogadores está trabalhando com a Konami para fazer o escaneamento de todo o time do Real Madrid. Então todas as faces do Real Madrid nós teremos em PES 2019, principalmente faces atualizadas, o que é bem bacana. Garrett Bale, Sérgio Ramos, Carvajal, todos os jogadores terão sua face atualizada. Mais do que isso, agora cresce o rumor de que toda a equipe do Real Madrid vai estar licenciada com seu logo, com seu escudo, com seu uniforme, patrocínio, o nome todo certinho, sem mais ser MD White. Por que cresce esse rumor? Porque o gerente de licenças aí, o gerente de marketing da Konami, Jonas Ligard, ele está fazendo uma tour pela Europa e está indo atrás de licenças. A Konami, neste momento, está indo atrás de muitas licenças para o seu game. Ela falou que vai investir pesado nisso e quem sabe o Real Madrid possa voltar. Ele é um parceiro oficial da EA Sports, até o FIFA 19 vai o contrato e poderia ver que ele estaria, o Real Madrid, nas duas franquias, tanto para o Evolution Soccer 2019 quanto FIFA 19. A Konami tem dinheiro e está trabalhando para conseguir essa licença. Esse rumor é muito forte, porque esse diretor aqui de marketing da Konami vem postando várias coisas nas redes sociais, dizendo que está na Europa, que está em Madrid para conseguir licenças. Aqui nesse tweet, ele diz que vem muito forte com o PES 2019 para trazer um troféu de volta à franquia. Ele diz que está trabalhando bastante, então nós não sabemos o que realmente vai ser. Mas ele está, como nós podemos ver aqui no Santiago Bernabéu, fazendo vários tweets por aqui, negociando. Então nós realmente não sabemos o que vai ter em PES 2019. Se é apenas só para a equipe do Real Madrid ser escaneada com as faces ou se é, sei lá, só para ter o estádio ou se é também para ter o clube licenciado. Mas com certeza é um rumor muito forte, cresce agora o indício de que o PES 2019 terá o Real Madrid. Enfim, vamos ficar no aguardo para qualquer informação oficial. Se tu não é inscrito, se inscreve no canal para não perder nada. Todas as notícias que forem saindo sobre Pro Evolution Soccer licenças, eu irei trazer aqui. Certo, vamos ficar no aguardo. Tomara que seja verdade para que o Real Madrid esteja tanto em PES quanto em FIFA 2019. Era isso pessoal, eu fui. Tchau, tchau.